Nossa Senhora! Mãe, cabeludo, mãe! Cabeludo, mãe! Ele tava... Ele tava chorando aí, eu peguei ele... Eu peguei ele no colo e ele já parou de chorar. Nasceu, tudo certo. Saudável, bonito, piado, viu, pai? Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Filho, eu pensei e repensei o que eu poderia falar pra você. Pra deixar nesse vídeo Pra você entender o quanto eu te amo. Quando eu descobri que eu estava grávida Passou um tribulhão de coisas na minha cabeça Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe? A primeira vez que eu fiz o ultrassom Eu ouvi seu coraçãozinho Caiu uma lágrima espontânea de mim E dali, eu entendi que nunca mais estaria sozinha E hoje corre pela sala Brinca a desistir X de cera, pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você Ao imaginar você Crescer Para um pouco Para um pouco O carro bagunça Deixa eu te olhar Que o tempo voa Que o tempo voa E olha só Você sabe falar Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso Escutar Planejamos tudo Com muito amor e carinho pra sua chegada Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu Guri Eu te amo infinito Meu Guri Da primeira vez que eu te vi Que você nasceu Eu renasci Ai Face Que você que eu estou com mais Uuuuh Ovia Eu te amo Promete semu Kateles Promete Mon Eu te amo Prometeешь Esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuida bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os alhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro eu prometo Dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa quando eu acho Eu lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando eu vi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de cera pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco o carro aguçar Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso escutar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu orgulho Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa Desse tempo que já passa tão veloz Ao imaginar você crescer Para um pouco o meu menino Para um pouco o carro aguçar Para um pouco o carro aguçar Promete ser pra sempre o meu menino Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir Quero que você saiba que eu te amo muito Eu nunca vou te abandonar E vou te proteger com todas as minhas forças Eu te amo infinito Meu orgulho Eu nunca vou te abandonar